Parece que sua jornada finalmente acabou. Você se enche de determinação. Humano, foi bom te conhecer. Adeus. Admiração pela habilidade de resolver charados um do outro. O desejo de ter alguém legal e inteligente é que te ache legal esses sentimentos. Devem ser o que você está sentindo agora. Não, nunca nem vi.